Ah, oi amiga! Rainbow Dash, quanto tempo! É, sim. Então, pra onde você vai? Ah, eu vou pro shopping. Nossa, o que você vai comprar lá? É, nada. Ué, por quê? Por dois motivos. Primeiramente, eu só vou lá pra encontrar com a Harriet. Ela tá me pedindo ajuda com alguma coisa. E segundo, aquele shopping tem os itens mais caros de toda a cidade. Eu não tenho dinheiro pra comprar. Ai, Rainbow Dash, não se preocupa, porque algum dia vai que você acaba tropeçando numa fortuna. Mais fácil falar do que fazer. Pô, não vai nem dizer tchau. Ah, muito bem. Quem me fez tropeçar? Ah, é só uma maleta. Peraí, pergunta maior. Por que essa maleta tá jogada aqui no meio da rua? Alguém deve ter deixado cair. Ei! Alguém aqui tem uma maleta jogada aqui, que o dono apareça. Bom, acho que ela não tem dono. Porque, poxa vida, o dono provavelmente a esse ponto já teria percebido o sumiço. Ah, o problema é dele. Enquanto isso, eu vou ver o que tem aqui dentro. Um, dois, três e abrir. Então, vamos ver. Ai, não. Ai, não, 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 não. Eu não acredito. São oito milhões de reais. Uau! Não acredito. Eles estão ricos. Estão podre de rica. E nem ao menos pense que eu vou guardar esse dinheiro. Não, não. Eu vou gastar até o último sustão. Hahaha, pera. Eu ia ver a Harriet, né? Hum. Ah, eu posso comprar umas coisinhas no shopping e depois eu vou vê-la. É como dizer que ele vai editar do tempo é dinheiro. E dinheiro é o que não me falta agora. Hahaha. Hum. Vamos ver qual desses é o melhor. É, senhora, sem querer faltar com respeito, mas... Você vai comprar alguma coisa ou vai ficar aí só olhando os produtos? Ai, 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 minha pequena gafanhota. Não precisa se preocupar, pois eu vou comprar todos os seus vestidos. Ah, todos? Sim. Eu também vou querer todas as tiaras, sapatos e praticamente tudo que tem pra vender nessa loja. Ah, isso é muito bom, mas, senhora, não acha que isso vai sair meio caro? Querida, pra mim, nada é caro o suficiente. Mas fique sabendo que hoje eu me tornei a pessoa mais rica de pône, viu? Ah, como? Simples, eu achei essa maleta cheia de dinheiro. Sem querer ser curiosa, mas quanto aproximadamente eu tenho aí dentro? Hum, digamos que uns oito milhões de reais. O quê? Sim. Ah, então você pode levar o que você quiser. Ah, ok, muito obrigada. Eu vou querer esses vestidos. Algum pente de tiaras. Também vou querer essa scooter. Ah, mas isso é só decoração da loja. Sério? E se eu te pagar dois mil reais por ela? Se quiser, pode até me levar aquela concha. Hum, não, obrigada. Eu vou querer o seu chapéu. Ah, mas... É... O uniforme da loja, senhora. Ah, não me importa. Eu achei ele bonito e eu te pago três mil por ele. Ah, toma aqui. Ai, muito obrigada. Aqui está o dinheiro. E se quiser, fica com o troco. Vamos lá. Tchau, cara cliente. Volte sempre. E quando eu digo sempre, é sempre mesmo. Você pode voltar quando quiser. Ai, mas que demora. Garçonete. Sim, senhora. Vai pedir alguma coisa? Eu já pedi. Três sorvetes com calda de morango. Já faz uns 20 minutos. É, na verdade, você chegou aqui há uns 20 minutos e não pediu nada. Ah. Então me traga isso aí que eu pedi. Tudo bem. Vai demorar uns 30 minutinhos. Porque temos muitos pedidos. Ah, eu entendo. Ei, opa. O que é isso? Ah, são 20 mil reais pra você colocar o meu pedido na frente. É isso mesmo. E ele pode ser todo seu se fizer isso que eu pedi. Não se preocupa. Seu pedido vai chegar daqui a pouquinho. Ai, ai. Aqui está, senhora. Um pedido completo. Hum, muito bom. Hum, muito bom. Ah, espero que você goste. Eu tenho certeza que a minha barriga vai... Ai, finalmente. Rainbow Dash. Eu te procurei por todo o canto. Onde você está, Vi? Uou. Pergunta maior. O que é tudo isso? Digamos que eu fui dar um passeio nas lojas deste shopping. Mas onde você arranjou dinheiro pra pagar? Esse é o shopping mais caro da cidade inteira. Digamos que eu tropecei numa fortuna. Meio que literalmente. Tá, não interessa. O que interessa mesmo é que eu te chamei aqui porque eu perdi a minha maleta rosa cheia de dinheiro. Blah, blah. Uma maleta rosa cheia de dinheiro? Sim. Lá dentro tinha todo o dinheiro que eu recebi da boutique nos últimos três anos. E quanto tinha aproximadamente lá dentro? Não que eu seja curiosa ou interesseira, mas é só porque eu quero saber mesmo. Tinha mais ou menos uns oito milhões de reais lá. Ai, meu Deus. Então você viu, eu preciso muito da sua ajuda pra recuperar. Bem, ah, ah... Ei, eu acho melhor você falar a verdade. Ah, quem é você? Eu sou a sua consciência. Bom, voltando ao assunto, você deveria contar pra Harriet que você achou o dinheiro dela, porque senão você vai ficar com essa culpa pelo resto da vida e não é legal. Ah, então tá. Ei, ei, ei. Não escuta ela não. Ai, você de novo? Hã? Quem é você? Eu sou a sua má consciência. E eu digo, se eu fosse você e gastaria tudo isso, aí depois a Harriet não vai desconfiar que você gastou todo o dinheiro dela. Pois você não vai mais ter ele. É. Boa ideia, má consciência. Não, não escuta ela. Ah! Então, Rainbow Dash, você tem pelo menos alguma ideia de onde pode estar? Bem, olha, eu tenho certeza que foi a Cherry Lee que pegou a Cherry Lee, mas ela é tão boazinha. É. Mas ela anda comprando muita coisa cara, né, não? É mesmo. Ei, Cherry Lee! Hehehe. Vamos comprar mais algumas coisinhas. Algumas horas depois. Ai, ai, ai. Cadê a Rainbow Dash? Já são duas da tarde. Ah, oi, Poppy. Ah, finalmente eu sei. Ah! Rainbow Dash, é você? Ah, sim. Por que a pergunta? O que aconteceu com o seu rosto e o resto? Olha, querida, o nome disso é maquiagem. Eu não fiquei mais estilosa. Você ficou é mais bizarra. Ah, isso sim. Tá, tanto faz. Ah, ei, eu quase te esqueci de mostrar um dos meus novos vestidos. Novos vestidos? Aqui está. É, Rainbow Dash. Perguntinha. Ah, vai, pode fazer. Onde você arranja o dinheiro pra tudo isso? Ah, como assim? Ah, essa tiara de ouro, essa maquiagem e esse vestido aqui é mais caro do que o carro da minha avó. Então, Dijimbush. Onde você arranja o dinheiro? Bom, eu só fiz como você disse e tropecei numa fortuna. Rainbow Dash. Tá bom, eu achei essa maleta no meio do parque que tinha 8 milhões de reais. Daí, só depois que eu descobri que essa maleta era da Harriet. Então, eu pensei, se eu gastar tudo antes da Harriet descobrir, ela nem vai desconfiar. E é por isso que eu te convidei pra jantar no restaurante mais caro da cidade. Ah, meu Deus, Rainbow Dash, eu nem sei como reagir a isso. Primeiramente, você precisa devolver o dinheiro da Harriet. Ai, mas a Harriet já é tão rica, 8 milhões de reais, não vai fazer diferença. E sem falar que ela praticamente ganha milhões, quase toda hora, só penteando cabelo. Não, ela ganha todo o dinheiro com a boutique dela. Ai, Poppy, mas como eu disse, ela tem tanto dinheiro que nem vai desconfiar. Desconfiar de quê? Harriet? O que você tá fazendo aqui? Ninguém te chama na conversa. Ué, você falou o meu nome, então eu acho que é sobre mim, né? Ai, por lá, nisso. Oi, Poppy. Ah, oi, Harriet. Então, você já tem alguma pista de quem pegou o meu dinheiro? Bem, eu acho que eu já tenho uma suspeita. Peraí, rapidinho. Rainbow Dash? É, sim. O que você tá fazendo no restaurante mais caro da cidade? Só pessoas muito ricas ou muito famosas que entram aí. Ou seja, pessoas ricas em geral. E outra coisa. Onde é que você arranjou dinheiro pra fazer essa maquiagem? Ou pra essa coroa de ouro com rubis? Ou esse vestido da loja mais cara, do shopping mais caro? Bem, é... É pura sorte. Aham. Pera. Essa é a minha maleta? A mesma que dentro tinha os meus oito milhões de reais, Rainbow Dash? Não, pode ser coincidência. Eu comprei ela hoje. Ah, então vamos ver. Sua mentirosa! Como é que você sabe que a maleta é sua? Pode... É que... Existem muitas iguais a essa. Não se finja de besta. Aqui atrás tá escrito o meu nome com a minha letra e com a mesma cor da minha caneta. Eu não acredito que você mentiu pra mim. Desculpa. Ai, tudo bem. Esse é o menor dos problemas. Pelo menos você não gastou tudo que tem aqui dentro, né? Se é como é, eu só gastei um ou dois milhões de reais. O quê? Vamos ver quanto ainda tem. Ué! Tá vazio! É! Ah, agora eu tô com mais raiva ainda. Por quê? Eu não fiz praticamente nada. Rainbow Dash, você mentiu pra mim. Gastou todo o meu dinheiro. Ah, tá chegando muito perto. E ainda por cima, me faliu! O que isso quer dizer? Quer dizer que você deixou ela sem dinheiro. Calma, Harriet. Não se estresse. Eu faço tudo o que você quiser pra compensar. Bem... Quatro semanas depois... Ah, esse programa é muito bom, né, Poppy? Sim, ele é muito bom mesmo. Mas sabe o que combinaria com esse programa? Sim, eu sei. Um delicioso escondidinho de carne moída. Hum, eu tava pensando num fricassê. Que tal um escondidinho com fricassê? Boa ideia. Rainbow Dash? Sim, Harriet. Sim, Harriet. Eu tenho uma tarefa pra você. Mas você acabou de me dar uma tarefa. Eu tava limpando o seu quarto agora. Tá, mas essa tarefa aqui é a mais importante. Vai lá na cozinha e faça um fricassê e um escondidinho de carne moída. Mas eu nem sei o que são essas duas comidas. Ah, então descubra. Mas não vai fazer porcaria lá na minha cozinha não, tá? Porque não é pra isso que eu te pago. Você nem me paga e nem preciso. Pois eu me lembro muito bem de umas quatro semanas atrás que você gastou todos os meus oito milhões de reais. Ah, não se preocupa. Eu já tô indo lá fazer. Boa, menina. Então, Harriet. Eu já vou indo pra casa, tá? Já tá ficando meio tarde. Eu preciso dormir. Ah, tudo bem, Poppy. Pode ir. Tchau. Tchau. A gente se vê amanhã. E você também, Brondeste? Pode ir. É sério? Eu posso finalmente parar de ficar fazendo seu amor, se limpar a casa? Sim. Pois, já se passaram quatro semanas e a esse ponto você já deve ter pagado sua dívida. Ai, muito obrigada. Eu nunca mais vou voltar. É melhor mesmo. Bom, é como diz aquele velho ditado. Quem tudo quer, tudo perde. Nossa, o que é isso? Uma cestinha chique? Hum, vamos ver o que tem dentro. Olha, cem mil reais. Hum. Ah, olha. Você achou a minha cesta de dinheiro. Bem. Vai lá. Fica pra você. Sai daqui, sua otária. Ah, quer saber? Toma. Pode ficar. Eu não tô nem aí. Pois eu não quero ficar fazendo tarefas por dois meses só porque eu gastei um pouquinho de dinheiro. Tá, eu ia te dar a metade por ter entregado a cesta, mas se você não quer, tudo bem. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Tchau, tuas próximos vídeos. E lição de moral. Nunca, jamais, não tinha mesmo, peguem alguma coisa que não pertence a vocês. Tanto em casa, em festas, na escola, tudo. Você sempre tem que perguntar sobre o dono. Porque, sério, gente, é muito feio vocês pegarem coisas que não é de vocês. Então, tchau, tuas próximos vídeos. Tchau, tchau.